Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada aula 17. Nesta aula vou mostrar como colocar os dados na tabela de operação, pessoa, tipo e situação. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, conectar. Aqui do lado eu tenho o banco de database, que são banco de dados, professor Drauzio, tabelas. Então, nessa aula de hoje eu vou falar sobre três tabelas, que são as tabelas de operação, de pessoa, tipo e de situação. E vamos colocar já os dados nelas, nas tabelas que ainda não tem dados. Então, essas três tabelas, elas são tabelas estáticas, os dados delas não mudam. A gente coloca os dados agora, implementa o recurso e não mexe mais. Se por acaso colocar mais informação nelas, significa que tem que implementar mais coisas no sistema. Aí a gente vai ter que vir e colocar e implementar. Então, a primeira delas é a tabela de operação. TBL é a operação. Tem duas formas de colocar dados nela. Uma é via design, que eu dou um botão direito e já insiro. Outra é fazendo o script, insert, intu. Eu vou fazer via design, que é mais rápido e produtivo. Se você tivesse numa empresa, você teria que fazer assim para não perder tempo. E aí depois eu mostro o script para você só saber como é que é. Às vezes você está na faculdade e precisa fazer esse script, aí eu mostro. Então, vamos lá. Botão direito, edit top 200 rows. Eu quero editar as 200 primeiras linhas. Isso aqui permite que eu insire dados nas tabelas via design. No caso, nós não temos nenhuma linha, então ele vai trazer a tabela em branco e eu vou inserir. Está vendo? Ele abriu aqui a tabela no modo design. Então, tem o campo ID e descrição. Então, vamos lá. No ID eu vou colocar 1, que é o nosso sistema dessa temporada de venda. E aqui eu vou colocar venda. E está pronto. Se eu tivesse que fazer um insert, eu faria insert, intu.tbl. Operação, onde o ID é igual a 1 e a descrição é venda. Pessoal, é aqui que entra aquele detalhe que eu falei. Se você for fazer compra. Então, está vendo aqui? Eu só vou colocar esse campo. Acabou que eu tinha que fazer essa tabela. Ah, acabei de assistir a temporada 2 do professor Drauzer. Eu acho que agora eu consigo fazer a compra. Você vai vir aqui, vai falar que a operação 2 aqui vai ser compra. Aí você coloca compra aqui e você implementa todas as telas de compra. E é toda a estrutura para fazer a compra. Aí você vem, coloca 3 aqui e coloca aqui devolução de entrada. Ou seja, quando o cliente te devolver. Aí você coloca 4 aqui, devolução de saída. Quando você devolver para o fornecedor. Aí você coloca aqui 5, entrada bonificada. Quando você receber uma bonificação do fornecedor. Saída bonificada. Enfim, cada vez que você colocar uma linha aqui, você tem que implementar todas as telas. Para ficar tudo bonito. No nosso caso, como vai ser só venda, eu vou deixar aqui só de venda. Então, está pronto. Vou fechar essa tabela. Se você ficar na dúvida se salvou ou não, você faz de novo. Botão direito. Edit top 200 rows. Agora ele já abriu para mim e mostrou que 1 é venda. A outra tabela que é de tabela estática, que é de tipo, pessoa tipo. Essa tabela na aula 4, no final da aula 4 a gente já inseriu os dados nela. Mas eu vou mostrar para a gente ter certeza que eles estão lá. Então, como é que eu vou fazer? Botão direito. Edit top 200 rows. Olha lá, aqui já, no final da aula 4 eu coloquei. Então, 1, física. 2, jurídica. Essa tabela só vai ter essas duas informações. Não vai mais ter outro tipo de informação. Não existe outro tipo de pessoa. A não ser que você venha a criar pessoa estrangeira. Ou pessoa, aí você resolve colocar VCPF, CNPJ, o passaporte. E aí você vem aqui e coloca 3, estrangeira. Mas fora esses tipos de cenários que são difíceis de acontecer, aí vai ser só esses dois tipos. Se por acaso surgir um terceiro, você vem e coloca aqui e vai ter que implementar no sistema, nas telas, fazer telas para cadastrar e tudo mais. Mas no nosso caso, como são as duas só, então está pronto. Vou fechar. E por último, a tabela de situação, que é a situação do pedido, do título, enfim. Nesse caso, nessa temporada, nós estamos usando para as telas de pedido de venda. Mas se você tiver outras telas que exigem situação, que for a mesma situação do pedido, tá? Se for outros, se começar a surgir muitas situações no seu diagrama, aí o ideal é que você crie, por exemplo, TBL, pedido de situação, TBL, produto de situação, aí você cria, coloca o nome da tabela antes. No nosso caso, como é só uma tabela de situação, então coloquei TBL situação mesmo. Então vamos dar o botão direito nela, mesma coisa, edit top 200 rows. Então quero editar as 200 primeiras linhas. Não tem nenhuma. Então, vamos lá. Pedido. O que o pedido vai ter? O pedido vai ter, ele vai ficar em aberto enquanto eu estiver inserindo os itens e depois eu finalizo ele. Então vamos falar que o 1 vai ser aberto. O pedido está aberto, quer dizer, ele vai poder estar sendo mexido. E o 2 finalizar. O 2 quer dizer que eu terminei de editar e já entreguei para o cliente. Então quando ele estiver no 2, lá nas telas, eu tenho que dar uma travada, não deixar excluir, não deixar fazer mais nada. Finalizou, quer dizer que eu tenho certeza que o cliente vai comprar aqui, está no preço que ele queria. Então está tudo certinho, bateu o martelo e eu finalizo. Quer dizer, finalizou. Ninguém pode mais relar a mão nesse pedido. Aí vai sair do estoque e vai fazer tudo o que tiver que fazer com esse pedido. Então está pronto também as tabelas de situação. Então vocês notaram que essas três tabelas, elas não vão ter alterações, elas não precisam de telas para cadastrar elas. Elas são tabelas estáticas. Você coloca o registro aqui nela, você implementa a funcionalidade e não muda mais. Então está pronto. Se fosse para fazer isso via script, eu vou mostrar agora como é que ficaria. Então vamos supor que eu precisasse fazer esse insert via script. Vou dar um botão direito aqui em Professor Drauzio, na base de dados Professor Drauzio e vou clicar em New Carry, que é a nova consulta. Já digitei aqui então o código das três tabelas. Vou explicar porque se eu for ficar digitando vai demorar muito para vocês. Então, como que ficaria? Na tabela de operação, por exemplo, insert, eu quero inserir, que é o insert em inglês, dentro, que é into, o nome da tabela, que é a tabela de operação. Então, qual campo eu quero inserir? Eu quero inserir o ID da operação e eu quero inserir o campo de descrição. Então eu coloco um vírgula ou outro. Aí em seguida eu falo os valores. Quais valores? Os valores que estão aqui na frente. Então o primeiro valor vai ser colocado dentro do primeiro campo. Então o primeiro campo é ID da operação, o valor vai ser colocado aqui. O segundo valor vai ser colocado dentro do segundo campo, que é a descrição. Está vendo? Então é a mesma regra para todas as tabelas. Então aqui estão algumas opções, como eu citei para vocês. Venda, compra, entrada, bonificada, quer dizer que eu estou recebendo uma bonificação, a minha loja recebeu uma bonificação do fornecedor. Saída bonificada, eu estou dando uma bonificação para um cliente. Transferência de entrada, você tem duas ou três filiais, então uma filial está mandando para a outra. Aquela que está recebendo faz a transferência de entrada e aquela que está mandando faz a transferência de saída. E aí você pode ter devolução de entrada, que um cliente está devolvendo. Você pode ter devolução de saída, você está mandando de volta para um fornecedor. Enfim, esses são alguns exemplos. Nessa temporada estamos usando só esse primeiro, mas se você precisar, está aí algumas formas de você colocar outros tipos de operação. Também temos aqui em seguida a tabela de tipo. Então aqui eu vou inserir, insert dentro de qual tabela é a tabela de tipo, o ID e a descrição. O 1 vai ser a pessoa física, o 2 é a jurídica. Foi como a gente fez agora lá no via design. Então está aqui as duas opções. E por último, a tabela de situação. Então inserir, insert, int dentro, tbl situação, o ID da situação e a descrição. Então a 1 aberto, a 2 finalizado. Então esse script é o script que você preencher via código. Se você quiser, você pode salvar esse script, deixar ele guardadinho e você executa. Vem aqui, clica aqui em execute. Ele vai lá e faz o insert para você nas tabelas. A mesma coisa que você dá um botão direito. Por trás daquela telinha que a gente digitou nos dois campos e deu enter, ele faz essa exalação. Ele executa esse script. Então se você estiver na faculdade, isso aqui vai ser importante para você estar vendo como foi feito o insert. Então beleza pessoal. Então nessa aula a gente termina essa parte de colocar os dados nas tabelas. E na próxima aula a gente vai começar a fazer inserts. Então nós vamos começar agora a fazer procedures. Apesar de ter tabelas que eu não vou criar tela de princípio, mas eu vou fazer procedures para inserir registro em todas elas que a gente for precisar. Então vamos começar. Eu vou pegar da mesma forma que eu comecei as aulas. Vou pegar as primeiras tabelas que eu construí e vou ir criando as procedures para inserir dados nelas. E aí a gente já vai colocando dados em algumas dessas tabelas de pessoa, pessoa, feed for inserida. Então na próxima aula a gente já deve começar a fazer procedures. E aí a gente já deve começar a fazer procedures.